Olhem isso pessoal, segundo informações que acompanham este vídeo que vocês estão acompanhando aí na tela, este homem teria se transformado em uma vaca após ele ter relações com a mulher do seu patrão. No vídeo mostra o homem com patas de vaca berrando e ainda com uma cauda de uma vaca. Mãe, 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 mãe Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Como isso aconteceu num país africano, muitas pessoas acreditam que o homem foi vítima de uma feitiçaria. Já outras pessoas não têm dúvidas que isso foi uma montagem. Agora eu gostaria de ler a opinião de vocês sobre este fato. E não esqueçam de marcar aquele seu amigo ou amiga para saber a opinião deles também. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe. Mãe.